No registro de imóveis serão feitos o registro e a verbação dos títulos ou atos constitutivos, declaratórios, translativos e extintivos de direitos reais sobre imóveis reconhecidos em lei, intervivos ou mortes causa, quer para sua constituição, transferência e extinção, quer para sua validade em relação a terceiros, quer para sua disponibilidade, obedecidas as disposições legais e as normas desta Corregedoria Geral da Justiça. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 789. No registro de imóveis serão feitos o registro e a verbação dos títulos ou atos constitutivos, declaratórios, translativos e extintivos de direitos reais sobre imóveis reconhecidos em lei, intervivos ou mortes causa, quer para sua constituição, transferência e extinção, quer para sua validade em relação a terceiros, quer para sua disponibilidade, obedecidas as disposições legais e as normas desta Corregedoria Geral da Justiça.